Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Análise Games NFT, espero que vocês estejam bem E hoje a gente vai falar sobre o jogo Crypto Horse, que liberou a abertura das boxes e tem um lançamento já marcado para o dia 3 de abril Olhando aqui o site do jogo, a gente vê que falta pouquíssimo tempo, faltam 4 dias e 15 horas agora na hora que eu estou gravando o vídeo Para o lançamento do jogo, que está previsto para o dia 3 de abril Nessa primeira versão do game, a gente vai ter disponível somente o PVE, que é o Training Mode E ele vai funcionar, ao que tudo indica, ou até então, de uma forma muito parecida com os jogos básicos de clique Essa primeira versão de PVE, né? Aqui a gente pode ver que todo dia você tem que pagar 2 Seer Horse para alimentar o seu cavalo, 2 tokens, né? E aqui a gente tem a premiação, né? Do posicionamento na corrida Lembrando que você tem 4 corridas no dia E a cada 30 dias você tem que pagar 100 tokens para poder voltar a correr com os seus cavalos, né? Então, buscando uma economia saudável com algumas queimas de tokens, que é sempre interessante para a sustentabilidade do projeto Então, esse é o primeiro modo que está para ser lançado em breve Teve uma segunda venda de NFTs, onde teve a possibilidade de tirar um cavalo imortal Que não seria, né? Não tinha na primeira venda de boxe E vai ter uma terceira venda de boxe, onde vai ser novamente possível tirar esse cavalo imortal Hoje no Telegram, o Mauro, que é o CEO do projeto Ele se posicionou quanto a isso, né? Foi questionado dentro do chat Que funcionou de uma forma super legal, super tranquila O pessoal que comprou na primeira venda, né? Vai ter vantagens Eles vão implementar algumas vantagens para compensar também Esse pessoal que participou da primeira venda de NFTs E não teve a chance de poder tentar tirar um imortal nos seus cavalos Agora, enfim, o projeto está muito perto do lançamento E finalmente a gente vai ver se a gente consegue tirar um cavalo bom aqui, né? Então, sem mais conversas, vamos logo para abrir as boxe aqui Será que a gente já tem sorte aqui logo na primeira? Aí a animação aí de mentagem do cavalo, né? E a gente tirou um apalooza, né? Toda cara de comum, né? Enfim, vamos para o próximo aqui Vamos lá para o segundo cavalo Vamos ver o que veio nesse segundo cavalo Dá para ver rapidamente antes da animação ali, né? Mas não dá para identificar e parece que deu bom, né? Esse cavalo aí está mais bonito do que o segundo Mas também é um clássico, né? Então acho que ele só é mais bonito mesmo Vamos lá Abrindo aqui então a nossa terceira boxe Torcer aqui para... Pelo menos um dos seis podia vir um cavalo raro, né? Um cavalo melhor Vamos ver se a gente dá essa sorte E esse cavalo... Os dois primeiros foram clássicos, né? E esse já deu para ver ali na cartinha Que ele é comum Então por enquanto são dois clássicos e um comum Vamos para a nossa quarta boxe Então mais um cavalo comum Então até agora a gente tem dois comuns e dois clássicos Será que não vai vir o raro? Podia vir, né? Vamos continuar com a esperança aqui Vai vir O penúltimo é sempre o que vem o raro Agora vem É, veio o terceiro cavalo Nosso terceiro cavalo comum E agora vamos para a nossa última boxe É, pessoal Vamos lá Então acabou aqui, né? A gente viu que não Demos nenhuma grande sorte, né? Foi... Até então foram três clássicos E três comuns Né? Vamos dar uma olhada Se a gente dá uma olhada aqui no site A gente vê que tem o clássico Tem o comum O raro E o lendário Né? Que é o... O imortal Então a gente não conseguiu... O imortal, no caso, nessas boxes que eu abri Eles não tinham, né? Então o melhor que eu poderia tirar Seria o raro Que não veio Então a gente vai Começar a nossa empreitada aí No dia 3 de abril No Crypto Horse Que é um jogo Promete bastante Tem... Os devs tem Planos bem legais pro jogo Então Vamos ficar... Vale a pena ficar de olho no jogo Lembrando que não é uma dica de investimento Mas é um projeto que eu tô dentro E vou tá trazendo as atualizações Do que tiver rolando E... Enfim... Agora fica aí a expectativa Pro lançamento do game No dia 3 de abril É isso, galera Valeu por ter ficado até agora no vídeo Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Que é sempre importante E até a próxima